E aí, seja muito bem-vindo, tá? Aqui é o canal. Vamos a mais um vídeo dessa nossa playlist imensa que estamos fazendo de questões resolvidas de provas anteriores da UEMA, tá? Bola da vez, vai ser grandeza direta. Uma questão de proporcionalidade que caiu no Paz 2020. Não é inscrito no canal, já sabe, né? Inscreva-se aí, tá? E deixa like, que é pra fortalecer. Dúvida, claro, deixa no comentário, porque aqui a gente tem o quadro Não Há Dúvida Besta. Que eu faço vídeo pra responder a tua pergunta. Sem enrolação, vai pro vídeo, vamos lá. Vamos pra cima da UEMA. Bem, cá estamos, né? Questãozinha aqui da UEMA. Os equipamentos elétricos vêm com o selo do Inmetro. Sim, senhor, né? Que indica o consumo de energia elétrica. Analise a imagem do selo a seguir. Eu gosto muito de olhar o número. Onde eu olho o número? 57 kWh mês, né? Consumo no mês. Ó, uma hora. Show de bola, sem problema. Nesse selo, afirma-se que o aparelho elétrico consome, em média, tá aqui, né? 57 kWh, ao funcionar uma hora por dia. Uma hora, se ele funcionar uma hora por dia, vai consumir 57 kWh por mês. Um condicionador de ar funciona quatro horas, quatro vezes, né? Ó, o quádruplo, todos os dias do mês. Em um laboratório, colégio universitário São Luís, beleza. O valor pago por kWh é de 65 centavos, 0,65 de real, né? Ao final do mês, o custo em reais do consumo de energia desse aparelho funcionando quatro horas, né? O aparelho está funcionando quatro horas, quatro vezes. Então, se ele vai fazer 57 aqui, ó, kWh no mês, a funcionar uma hora, se ele passar a funcionar quatro, vai fazer quatro vezes. Então, aqui, ó, quatro vezes os 57, pra eu saber no mês, tá bom? Qual foi o consumo. Saber no mês. Quatro vezes 57, 200, quatro vezes 50, né? 204 vezes 7, 28, a gente vai ter 228 kWh no mês, tá bom? Aí, ó, pronto, eu tenho o consumo dele. Qual o valor, né? O custo em bufunfas. Em bufunfas, é só multiplicar por 0,65. Então, vamos fazer 228 vezes 0,65 centavos, tá bom? Vou fazer isso na calculadora, tá? Que é pra gente não se estender muito aqui no vídeo. Então, 0,65, né, vezes 228, a gente tem aí 148 e 20, tá bom? Muito fácil, muito simples. Isso está na letra D, de dedo. E aí, você gostou desse vídeo, cara? Claro que você tem que deixar esse like. E outra coisa, tem sugestões de vídeo para nós? Deixa nos comentários, tá bom? Temas que você quer ver, se esse vídeo, de fato, está te ajudando. Eu quero saber, tá? Então, um forte abraço. Valeu!